Em homenagem às taradas do bar Faz só pra mulher que acaba com o marido na cama Cadê o grite nas mulheres que acabam com o marido na cama? Esse é o momento mulher Antes de beber ela fica tinta Para no campo cheia de vergonha Depois que ela bebe ela vai se soltando Depois de várias doses ela vira piranha Depois de várias doses ela vira piranha Então! Vai piranha desce, vai piranha sobe Vai piranha desce, vai piranha sobe Desce, sobe, desce, sobe Depois de três copos de uísque ela senta sem neurose Vai piranha desce, vai piranha sobe Vai piranha desce, vai piranha sobe Vai piranha sobe, desce, sobe Esse é o momento mulher Então vai, então vai piranha senta Então movimenta Vai piranha senta Então movimenta Vai piranha senta Então movimenta Vai piranha senta Então vai Então vem homenagem às taradas do prato Mas só pra mulher que acaba com o marido na cama Esse é o momento mulher Antes de beber ela fica tinta Para no campo cheia de vergonha Depois que ela bebe ela vai se soltando 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 Depois de várias doses ela vira Ela é piranha Depois de várias doses ela vira Ela é piranha Vai piranha desce, vai piranha sobe Vai piranha desce, vai piranha sobe Desce, sobe, desce, sobe Depois de três copos de uísque Ela senta sem neurose Vai piranha, vai piranha desce Vai piranha sobe Vai piranha sobe Desce, sobe Esse é o momento mulher Então vai, então vai piranha senta Então movimenta Vai piranha senta Então movimenta Vai piranha senta Então movimenta Vai piranha senta Então vai Vem homenagem às taradas do prato Vai só pra mulher que acaba com o marido na cama Esse é o momento mulher